Pneu semi novo, meia vida né, esse é zero, pneu é zerado, coloquei hoje, caçambinha, primo deixa eu entrar aí para mostrar aí por dentro, é o meu motorista, motorista, vou filmar até o motorista, se eu quiser comprar o motorista já. Agora não fico dando esse preço baratinho não de irmão não, motorista aqui de um caminhão desse aqui para os outros aí, trabalha com o salário mensal ganhando ou não ganhando por menos de 1.500 mais comissão não, falando que eu faço, você não compra um caminhão não que você vai ganhar isso, se quer primo aí fica falando que a gente tem uma bala que coisa que ele faz. Você não tem mais medo da cachorra não? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí